Está vindo. É assim que eu gosto, que não comecem sem mim. Certo. Vamos? Vamos. Não acredito. Mas o que eles estão fazendo com... O que faz aqui? Eu que te pergunto. Vocês se conhecem? Bia, eu sou o Vitor Gutierrez. Essa é a minha família. Sua família? Ela é a Bia Urquiza, a irmã da Helena. O que?